Mas por que Portugal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um VEDA, vídeo todos os dias desse mês de abril, nesse mesmo canal. Todos os dias estarei aqui com vocês com um assunto diferente. Estão gostando? Já deixa seu joinha, já deixa aqui seu comentário aqui embaixo, que eu vou gostar de saber se você está curtindo esse VEDA aqui no canal, tá bom? Bom, hoje vamos falar do porquê Portugal, porquê escolher Portugal como destino para morar, para passear, para mudar de vez, para emigrar, porquê Portugal? Aí eu te falo, porquê não Portugal, não é verdade? Eu sou suspeita de falar porque eu amo esse país, eu tenho um ano e meio que eu moro aqui e eu simplesmente amo esse país. Claro que nenhum lugar do mundo é perfeito, nenhum lugar do mundo é completamente seguro, nenhum lugar do mundo é esse mar de rosas, claro que não. Mas eu escolhi Portugal para poder morar e eu tenho gostado, eu tenho suprido as minhas expectativas, digamos assim, né? E hoje eu vou apresentar para vocês alguns motivos do porquê Portugal, porquê morar em Portugal, porquê vir para Portugal. Bom, o primeiro motivo aqui dos países da Europa é um dos que tem o melhor clima, né, gente? Vamos dizer a verdade. É um país que tem, assim, o sol direto, assim, em várias... Tirando o inverno e alguns dias mais de chuva e tudo mais, é um país que tem um clima maravilhoso. Primavera e verão é incrível, assim, não perde para o Brasil de maneira nenhuma em relação ao clima no verão. As praias são maravilhosas, os lugares de praia e cidades são maravilhosos, a água é muito fria, mas é maravilhosa também. Então o clima daqui é muito bom. No inverno você tem um pouquinho mais de frio, mas eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa oportunidade de você ter os dois, né? Um pouquinho dos dois mundos. Você tem na primavera e em verão um pouquinho mais de calor. Um pouquinho não, no verão é muito. Mas você tem mais calor. E no inverno você tem um pouco mais de frio, né? Mas não são tantos meses, assim, de chuva. Por exemplo, agora começou a chover um pouco mais, mas de vez em quando aparece o sol e tudo mais. É muito diferente, por exemplo, da Irlanda, que era o país que eu morava e que quase nunca a gente viu o sol. Quando viu o sol, o sol mal esquentava. Então eu gosto muito desse clima aqui de Portugal. O segundo motivo é a segurança, gente. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Do mundo. Sempre eles fazem aquelas pesquisas, né? Pra saber aí dos países mais pacíficos. E Portugal sempre tá no top 10. Às vezes é o terceiro, às vezes é como o quinto, como o décimo. Enfim, mas pelo menos no top 10, Portugal sempre tá como o país mais pacífico do mundo. E quem não quer morar em um dos países mais tranquilos e mais pacíficos do mundo, né? A segurança de você poder sair tranquilamente, de pegar um ônibus tranquilo, de saber que você tem a mínima chance de ser assaltado na rua é maravilhosa. Então, morar em Portugal e sentir essa segurança não tem preço. A educação também. A educação é uma coisa que se destaca muito aqui em Portugal. A educação daqui é muito boa. Inclusive, tem várias universidades aqui de Portugal que estão sempre aí nos rankings das melhores universidades do mundo. Como, por exemplo, a Universidade do Porto, que de vez em quando ganha aí prêmios, sempre fica aí também no topo das melhores universidades. Tem a Universidade de Business também. Tem algumas universidades de business aqui de Portugal que também tá sempre no topo. Sempre saem aquelas revistas aí de finanças, né? Das melhores universidades. Então, a educação aqui em Portugal é uma coisa muito positiva também. Normalmente, os estudantes aqui são muito bem preparados. Em línguas também, eles desde cedo falam inglês. São preparados pra falar inglês. Então, a educação aqui em Portugal é uma coisa também muito positiva. E o bom é que você não paga muito por isso. Você imagina só. Ter uma boa educação sem pagar muito. É um sonho, né? Gente, Portugal já ganhou vários prêmios de turismo internacional. Ano passado mesmo, por exemplo, eu já até fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. Em 2017, Portugal ganhou como o melhor destino do mundo. O melhor destino de turismo do mundo. Então, Portugal tá sempre aí no topo, sempre ganhando prêmios como melhor ilha do mundo ou como melhor cidade pra morar da Europa. Lisboa ganhou também. Então, Portugal tá sempre aí ganhando os prêmios turísticos. Então, é ótimo. É um país maravilhoso. É um país super receptivo que recebe bem os turistas. Tem vários lugares lindos e maravilhosos pra conhecer. Então, acho que você não ficaria aí na dúvida do porquê vir pra Portugal, né? A geografia de Portugal também é uma coisa super positiva. Portugal tá pertinho de tudo, né? Então, você pode pegar... Tem três aeroportos internacionais aqui em Portugal que é o de Faro, o de Lisboa e do Porto que liga pra vários países, tanto da Europa quanto do mundo. As estradas são maravilhosas. Então, rapidamente, você pode pegar o seu carro lá do sul e em menos de 10 horas você tá lá no norte. Então, as estradas também são muito boas, né? Você tá pertinho da Espanha, gente. Eu aqui em Évora, por exemplo, uma hora eu já tô na Espanha, já tô em Badajoz. Se eu quiser ir pra Sevilha, três horas de carro. Se eu quiser ir pra Madrid, seis horas. Se eu quiser pegar um avião pra Paris, pra Londres, duas horas e meia, três horas eu tô lá. Então, a localização é maravilhosa. Então, como que um país, gente, pode ter tantas coisas maravilhadas num paizinho tão pequenininho? É isso que eu falo, gente. E por último, e claro, tem vários outros motivos pra você vir pra Portugal, pra você conhecer Portugal, pra morar em Portugal. Vários. Esses aqui foram só apenas alguns aí que eu citei. Mas, um também, que eu digo pra vocês, o último aqui da minha listinha, são os portugueses, né? Que são pessoas maravilhosas também, super receptivos, super simpáticos. Eles sabem receber o turista. A maioria deles estão muito capacitados em relação a idiomas, por exemplo, né? Então, vem pessoas de vários países do mundo e eles se adaptam, assim como nós também no Brasil, ao inglês, ao espanhol, ao francês, às vezes até o alemão e outras línguas também. O que muitas vezes não vemos em outros países que normalmente falam só a língua deles, não falam tanto outras línguas. E aqui em Portugal, não. Eles estão muito preparados e muito entusiasmados também, né? Em trabalhar pra poder receber bem as pessoas e também pra poder divulgar Portugal aí pro mundo e receber cada vez mais turistas. Então, eles têm essa consciência, né? De que é um país receptivo e que pra continuar sendo um país receptivo, pra continuar sendo um país que recebe bem, pra continuar sendo um país que atrai turistas, eles precisam também fazer a parte deles. Eles fazem muito bem. Não só pros turistas, mas eu também digo assim no dia a dia. São pessoas de muito caráter. Claro, tirando um ou outro, como qualquer lugar do mundo, né? Que lugar do mundo é perfeito, né? Como eu já falei. Mas eles normalmente são pessoas muito boas, muito receptivas e muito simpáticas. Então, acho que o melhor mesmo de Portugal são os portugueses. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Me diga aqui embaixo por que você gostaria de vir pra Portugal. Qual é o seu principal motivo pra vir em Portugal? E dessa listinha que eu falei, o que te chamou mais atenção? O que você gostou mais pra vir aqui pra Portugal? Me diga aqui. Eu gosto de saber a sua opinião aqui embaixo, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até amanhã. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho